Bom dia, senhoras e senhores, presentes na audiência pública 39 de 2019. Nesse ato, declaro aberta a audiência pública presencial. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião presencial, que tem como objetivo obter subsídios para o relatório da análise de impacto regulatório e para a minuta da resolução normativa, que estabelecerá os indicadores, critérios de eficiência e procedimentos para o acompanhamento da qualidade do serviço e da gestão econômico-financeira das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Informo ainda que esta audiência pública está vinculada à consulta pública 024 de 2019. Nesse momento, convido a todos, para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica 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 O que é isso? Bem, estamos inaugurando aqui um formato diferente de audiência pública. As audiências públicas da ANEL, elas normalmente ocorrem no auditório principal, que é na CEPAT, ou em outro local que a agência contrata para esse fim. Considerando que nessa audiência pública, em que pese a abrangência bastante grande de envolver todas as distribuidoras de energia elétrica do país, nós imaginávamos um quórum mais reduzido, uma vez que temos uma representatividade pela própria associação das distribuidoras. Temos também grupos consolidados que representam diversas distribuidoras. E eu acho que esse ambiente aqui fica mais aconchegante. Bem, a mesa diretora desta reunião presencial é composta pelos seguintes membros. Eu, Sandoval Feitosa, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica e presidente desta audiência pública. A doutora Tiziana Freitas, superintendente da SFF, Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL. O doutor Hugo Lamin, superintendente adjunto de Regulação dos Serviços de Distribuição da SRD. E da Fernanda Pereira de Paula, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública. E neste ato, e nessa sessão pública, secretária desta reunião. Registro a importância para a ANEL da realização desta audiência pública, pois é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência, de ampla consulta à sociedade, que precede a expedição de seus regulamentos. Esta audiência pública obedecerá os seguintes procedimentos. Será realizada a apresentação técnica pelos servidores Clélia Fabiano Bueno, da SRD, Guedes, analista administrativo da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, e pelo Eduardo Iromi Ohara, especialista em regulação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Ambas as apresentações terão até 15 minutos. Haverá, depois, manifestação de expositores inscritos, limitada a cinco minutos para cada intervenção. Terminadas as manifestações dos expositores inscritos, será permitido o retorno de expositores para complementação de suas manifestações, ou a participação de expositores que não foram previamente inscritos. O encerramento desta sessão está previsto para às 12 horas, o meio-dia. Assim, convido a servidora Clélia Fabiano Bueno Guedes para a exposição técnica sobre a matéria submetida à audiência, e, em seguida, o servidor Eduardo Ohara. Bom dia a todos. Bem, então, essa audiência estabelece, a norma em audiência estabelece os indicadores e procedimentos para o acompanhamento da eficiência com relação à continuidade do fornecimento e a gestão econômico-financeira das empresas de distribuição. O objetivo da norma, antes de mais nada, é evitar a precarização dos serviços de distribuição e a perda das condições econômicas de operação das empresas. A fundamentação legal desse regulamento vem da própria Lei 8987, de 1995, que estabelece que as concessionárias deverão prestar um serviço inadequado e, como forma de extinção do contrato, está a caducidade. E, entre as condições, está o não atendimento aos critérios de qualidade ou de eficiência financeira também. Por sua vez, a Lei 12.783, de 2003, que autorizou a prorrogação das concessões, ela determinou que as prorrogações somente seriam prorrogadas com a aceitação expressa das distribuidoras com relação aos critérios de qualidade definidos previamente pelo ANEL e aos critérios de racionalidade econômica, também, entre outros quesitos. O Decreto 8461, de 2015, regulamentou a Lei 12.783 e trouxe quais seriam os indicadores que mediriam a eficiência na qualidade e também na sustentabilidade econômico-financeira. E os novos contratos foram ainda mais específicos, os contratos assinados a partir de 2015 foram ainda mais específicos, já estipulando os indicadores, períodos de transição para o cumprimento desses critérios, para o atendimento dos critérios de qualidade e de gestão econômico-financeira, e também determinou que a ANEL regularia o tema a partir dessa transição. Ficou por definir que a ANEL regularia o tema após transição. Os principais pontos abordados na proposta da resolução são os seguintes. Então, a proposta, ela estabelece quais são os indicadores, tanto de eficiência técnica quanto de eficiência econômico-financeira, a norma também define a métrica e como é que vai ser monitorado, serão monitorados esses indicadores, define quais serão as medidas decorrentes do descumprimento desses indicadores e com os prazos de cada descumprimento e sua respectiva sanção, e prevê ainda situações em que o processo de caducidade será aberto. Então, tem os descumprimentos transitórios e em que momento será estartado a abertura do processo de caducidade. Quando é que será aberto o processo de caducidade? Bem, quando houver as violações previstas na 8987, de 95, que já traziam os casos de previsão da caducidade, pelo descumprimento de dois anos consecutivos dos indicadores de eficiência e sustentabilidade econômico-financeira, que estão definidos também, a métrica está definida na proposta de resolução, e pelo descumprimento por três anos consecutivos do DEC e do FEC. Seria a duração e frequência das interrupções. Com relação aos indicadores de eficiência no fornecimento, o indicador que será medido é o DEC-FEC, a métrica já estabelecida no módulo 8 do PRODIST, e o que é considerado um descumprimento. Então, qualquer violação dos limites globais de DEC e FEC, seja isoladamente ou em conjunto no ano civil de referência, é considerada uma violação. E quais são as medidas decorrentes do descumprimento dos indicadores? Então, quando a distribuidora descumprir um ano, o indicador por um ano, ela será obrigatoriamente, deverá apresentar um plano de resultados, que vai ter duração de, no máximo, 12 meses. Se ela persistir na violação, se ela viola por dois anos consecutivos, ela vai ter restrição no pagamento de dividendos e na distribuição do juros sobre capital próprio. Se ela violar por dois anos consecutivos, ou por três em cinco, se violar nos últimos cinco anos do contrato, também implica na restrição dos dividendos. E a violação por três anos consecutivos está na abertura do processo de caducidade. Quem se submeterá à norma? Quem que a norma se aplica? A todas as distribuidoras. Sendo que aquelas que têm contratos, as que prorrogaram a partir de 2005, que já trazem cláusulas específicas no contrato com relação à distribuição de dividendos, ou mesmo à violação dos indicadores, a vigência da norma é após a transição prevista nesses contratos, que já temos dois tipos de transição nos contratos hoje vigentes e prorrogados a partir de 2015. Para os contratos que não trazem uma cláusula específica, três anos após a entrada de vigor dessa norma, todas passam a se submeter aos mesmos critérios. A proposta da norma traz ainda as possibilidades de transferência do controle societário. Então, se a distribuidora pediu a transferência do controle societário antes da abertura do processo punitivo de caducidade, o rito a ser seguido é o previsto na resolução número 484 de 2012. Se esse pedido de transferência ocorrer já após a abertura do processo punitivo, o rito é o previsto na resolução normativa 486 de 2019. O O'Hara agora vai continuar com a parte econômico-financeira. Bom dia, senhoras e senhores. Para o critério de eficiência com relação à gestão econômica e financeira, a proposta é de manutenção da equação 2 e 4. Essas equações 2 e 4 se referem ao contrato aditivado da SENOVADS em 2015. Então, o inciso 2, a equação 2, ele exige uma agida maior que a QRR. E do inciso 4 se refere ao equacionamento da dívida em relação à geração de caixa e a QRR. Ela tem que ser menor ou igual a 1 sobre 111% da SELIC. Hoje, se a SELIC for com juros 10%, a empresa poderia se levantar em 10 vezes. Bom, o que acontece se a empresa descumprir o critério? Desde que a empresa obedeça a equação 2, que é a olagida superior que a QRR, então, aqui a gente está dizendo assim, desde que a empresa tenha fluxo positivo, então, o problema seria a dívida. Então, para a dívida, o controlador poderia aportar até 30 de junho do ano seguinte, de forma que a redução da dívida permita o atendimento do critério. Então, é importante observar que uma eventual abertura do processo de crucificidade não ocorre pela ausência do aporte. Isso continua sendo uma prerrogativa do acionista. Mas, assim, a inadimplência, a abertura do processo ocorre pela inadimplência do critério de eficiência. Outra alteração é a alteração dos limites de alavancagem. No contrato, no aditivo lá dos 5 anos, para os primeiros 5 anos, havia juros máximo de 14,27%. O que eu gostaria de dizer é que a empresa poderia se alavancar pelo menos 7 vezes. Bom, dado que o cenário agora é bem diferente, mudou um pouco, a gente aumentou essa alavancagem. Então, assim, a alavancagem mínima será de 10 vezes. Isso considerando um juros já com spread de 10%. Então, se aconteceu de os juros subirem para 20% com spread, pela fórmula, a empresa poderia se alavancar em 5 vezes. Mas a agência entende que os estudadores macronômicos mudaram do Brasil, então a gente está mudando para uma alavancagem mínima de 10, em vez de 7. Por outro lado, a gente está implantando um teto de alavancagem. Pela fórmula, literalmente, se o juros cair para, por exemplo, 1%, a empresa poderia se alavancagem até 100 vezes. Certamente 100 vezes incorrem muito risco para empresas, para os consumidores. Então, assim, se os juros caem muito, o mínimo para o contrato será de 6,67%, o que permite alavancagem até 15 vezes, o que é um valor relativamente confortável para as empresas. Bom, voltando aqui, desculpe, existem algumas alterações no conceito de dívida líquida e QRR, são marginais, mas a maior alteração é no lagida. Para os primeiros 5 anos, a gente implantou o conceito de lagida ajustado, que partia do estado da atividade, o EBIT, e fazia alguns ajustes das despesas, para chegar em um lagida ajustado. Esses mesmos ajustes foram mantidos, só que, em vez de partir do resultado da atividade, o EBIT, a gente vai partir do resultado do VPB regulatório. E do VPB regulatório vai ter uma série de ajustes da parcela A e outras receitas para chegar em uma lojida recorrente. Bom, essa alteração, acho que é bom para todos, inclusive para as empresas, porque agora elas não serão mais cobradas, elas serão cobradas apenas pela sua eficiência no serviço de distribuição. Então, se houver problemas na parcela A, se o dólar subir muito, impactar a energia de Itaipu, se faltar água ou a empresa tiver sob contratação involuntária, não involuntária, isso será neutralizado. A gente entende que esses efeitos a empresa consegue administrar no curto e no médio prazo. Então, a proposta é que a empresa seja cobrada apenas no seu core business, no seu negócio principal de distribuição. Para quem renovou o contrato em 2015, havia lá o parâmetro de minhas sustentabilidade, que equivaleria a dizer que se a empresa tivesse um determinado déficit de caixa no ano, ela teria que fazer um aporte capital e não ir fazendo a restrição de dividendos e de partes relacionadas. Bom, esse parâmetro era, para os primeiros cinco anos, ele tinha o objetivo de evitar uma degradação da empresa. Como o objetivo é que em 2020 a empresa esteja bem, então, esse parâmetro deixa de fazer sentido e ele passa, passamos a igualar o critério de eficiência. Então, se a empresa descumprir o critério de eficiência, aí é que vai ter a restrição de dividendos e restrição com partes relacionadas. Obrigado. Bem, Ohara e Clélia, muito obrigado pelas apresentações. A ideia das apresentações é apresentar de forma simplificada, resumida, a proposta que nós vamos trazer, que já trouxemos para a discussão com a sociedade. Outro ponto que eu também queria ressaltar é que essa consulta pública inicialmente não estava prevista à sessão presencial. E fomos discutindo com as áreas que instruíram o processo que achávamos importante que tivéssemos um tempo para fazermos um debate aqui diretamente com a sociedade. E, na sequência, eu agora vou chamar as pessoas, as empresas, os representantes inscritos. Queria destacar que temos aqui a representação da Abrad, temos a representação do grupo CPFL, do grupo EDP, da Coppel Distribuição e também dos consumidores da CPFL Santa Cruz. Aqui, nesse ponto, eu destaco a relevância e a responsabilidade do Conselho de Consumidores da CPFL Santa Cruz, uma vez que é o único conselho que está presente hoje nessa sessão presencial. Bem, por ordem de inscrição, chamo o senhor Jairo Eduardo de Barros Álvares, gerente de regulação de serviço do grupo CPFL. Bom dia a todos, bom dia do Sandoval, demais membros da mesa. Aqui, a gente viu na apresentação anterior que tem bastante temas, para a sustentação oral aqui, a gente acabou escolhendo a parte de qualidade, focar na qualidade aqui, a sustentação oral. Em relação à qualidade, o que a gente entende é que precisa ter um casamento dessa audiência pública com as discussões que estão ocorrendo sobre os aprimoramentos de metodologia da qualidade. Mesmo assim, quando a gente vê a P46, que ela está em andamento, ela deve abrir uma segunda fase nos próximos dias, nos próximos meses, essa audiência pública não trata de revisão dos limites dos indicadores. E a gente viu aqui agora que os limites de qualidade que serão postos, eles terão um papel fundamental para definir se uma concessão vai continuar, se um concessionário vai continuar com aquela concessão ou não. E aí o nosso entendimento, a gente vem discutindo aí ao longo do tempo, já junto às superintendências envolvidas, que a gente entende que tem aprimoramentos que precisam ser feitos para definição dos limites. E mesmo quando a gente melhora alguma metodologia, hoje tem um conceito de melhoria contínua, e a gente não consegue, às vezes, aproveitar o aprimoramento da metodologia por causa de uma questão de trava do V0, que a gente chama lá. E vamos pegar o caso prático aqui das nossas distribuidoras, o caso da RGE e da RGE Sul. Na revisão tarifária do ano passado, no terceiro ciclo de revisão dessas empresas, havia uma metodologia que já estava definida naquela época, e para esse ciclo de revisão tarifária, agora era uma outra metodologia de qualidade. E nessa mudança de metodologia, que a gente entende que ela já é um pouco melhor do que aquela que foi aplicada no passado, dava uma sinalização de que a empresa deveria ter uma hora e meia a mais de limite de qualidade, só que isso não foi possível por causa dessa questão da limite da trava do V0, ou seja, não poderia ter um conjunto, um limite de qualidade maior do que havia no ciclo anterior. Mas se a metodologia anterior, se a metodologia agora era melhor que a anterior, e ela está sinalizando que aquele conjunto deve ter um limite maior, por que eu não deveria rever aquele limite? Porque a metodologia melhorou, só que o indicador acabou não acompanhando, e ele diria que a realidade para aquele conjunto deveria ser maior. Isso nas duas concessões representou uma hora e meia a mais de indicadores de qualidade, que acabou não acontecendo. Então, agora, quando a gente está falando que aqui a gente está colocando em risco a cada concessão, essa uma hora e meia pode fazer diferença. E aqui tem um outro ponto, que essa é sempre uma discussão, a gente já vem discutindo há longo tempo aqui com a Anel, mas a gente precisa, de alguma forma, tentar endereçar isso, essa questão de melhorias dos indicadores de qualidade versus o aumento tarifário. Acho que essa é uma discussão antiga, já que a gente tem, a gente ainda não tem uma resposta para ela, mas a gente precisa ver também quanto que eu preciso melhorar a qualidade, mas quais são os reflexos tarifários. A CPFL está até estudando aí alguns projetos de P&D para ver se consegue responder a esse ponto, mas hoje, no setor, a gente não consegue ter uma resposta clara quanto a isso. O outro ponto é o plano de resultados. A gente precisa discutir o gatilho para o estabelecimento do plano de resultados, porque vamos pegar agora de novo nossas empresas lá, a gente pega, por exemplo, a Piratininga, ela tem um deck global em torno de seis horas. Se em algum ano tiver um pouquinho mais de chuva e ela chegar em 6,01, 6,02, a gente pegou até um histórico da Piratininga, teve um ano que ela estourou bastante por causa de transmissão, e aqui a gente já viu que os efeitos externos não vão comprometer, que acho que é uma iniciativa positiva dessa proposta da audiência pública, mas teve um ano que ela teve um pouco mais de chuva e ela extrapolou o limite regulatório em três centavos. E faz sentido para uma empresa que já tem um distribuidor de grande porte, ela já tem o menor indicador do Brasil, ela fazer um plano de resultados para um ano, sendo que foi uma questão pontual, então talvez deveria haver alguma flexibilização nessa questão dos limites, porque senão daqui a pouco vai ser estabelecido um plano de resultado que não vai ser inócuo, mas ele naturalmente a empresa poderia alcançar, porque já faria parte do dia a dia dela, então o ponto aqui é que a gente precisa compatibilizar aqui com a revisão. E aí pensando um pouco tanto do plano de resultados quanto na questão dessas variações que a gente tem, o que a gente está imaginando aqui, aqui a gente está em construção ainda, aqui é uma ideia que a gente está trazendo, seria separar as empresas por quartis. Se a empresa cumpriu os limites, ok, não precisa fazer nada, mas se ela não cumpriu e ela é uma empresa que tem um nível de qualidade relativamente bom, que então, obviamente, num primeiro ano não deveria ter um plano de resultado, aí se a gente for começar a observar que essa qualidade está se degradando de fato, vem piorando ao longo de uns dois, três anos, aí sim poderia apresentar um plano de resultado. E o outro ponto importante sobre o plano de resultado, a gente fez um estudo que a gente fez na época da RGE e da RGE Sul, ano passado quando a gente apresentou aqui para a SRD, no momento da revisão tarifária, o benefício dos investimentos que a gente pode fazer para melhorar a qualidade, ele não vem necessariamente no primeiro ano. O benefício máximo vem no segundo ano, pós os investimentos realizados e as melhorias realizadas. Então, um ano para a melhoria de um plano de resultado, pode ser um espaço curto de tempo e a gente não pode observar isso. Então, nossas contribuições são essas e obrigado pelo tempo. Doutor Jairo, muito obrigado pelas contribuições. Foram, de fato, bastante relevantes as reflexões. A P46 que você citou, ela está sob minha relatoria e devemos pautá-la à abertura da audiência pública, ainda até o final do ano. Então, já encerramos as fases de discussões internas e já devemos pautá-la até o fim do ano. Chamo agora a doutora Solange Maria, da Especialista em Regulação da EDP. Bom dia a todos. A gente veio falar aqui um pouco sobre os dois itens, tanto de econômico financeiro quanto com qualidade. Primeiro, a gente só trouxe um entendimento nosso do que muda para confirmar com vocês esse entendimento. A gente entende que o que está mudando do contrato de concessão de quem renovou para agora seria que antes o instrumento era um contrato de concessão. E agora a gente está colocando as cláusulas na resolução. A gente entende também que a parte de qualidade, o que mudou? O plano de resultados, que agora ele passa... Um ano de descumprimento, ele já entra com o plano de resultados. E na parte de eficiência econômica, a gente entende que já a partir de um ano já entraria limitação de dividendos em partes relacionais. Acho que a nossa principal contribuição é no seguinte sentido. A gente observa que, olhando para as regras dos contratos vigentes, já tem diversas empresas que vêm descumprindo os indicadores. E empresas que são grandes, empresas privadas, empresas públicas, a gente tem o tipo que vocês quiserem olhar. Esse aqui são dados da própria ANEL, do indicador que vocês divulgam trimestralmente. E a gente vai ver que as empresas vêm descumprindo. E a ideia seria, para a caducidade, a gente deveria olhar para aquelas empresas que não estão demonstrando ação para mitigar os efeitos deletérios. E não para aquelas que cumprem determinados... Que têm que atingir qual é o limite do DEC e do FEC. A gente tem que olhar quem não está fazendo nada para isso. Senão, quem está melhorando poderia ser dispensado de uma caducidade. Então, essa seria a ideia. A gente instituir regras que a gente não pode cumprir ou que várias empresas já estão descumprindo, ela pode até reduzir um pouco a credibilidade. Ou desse regramento e até dos regramentos anteriores. Regramentos que estão tentando fazer com que a melhoria seja contínua. Então, a gente talvez tenha que repensar a régua. Sobre o critério de sustentabilidade econômica e financeira, a gente entende que esse tema deveria estar em contrato. Ele não deveria ser um tema de resolução. A gente entende que, quando foi feita a licitação lá atrás, a gente entendeu que esse seria o nosso contrato, essas seriam as nossas condições. E a cláusula de sustentabilidade econômica e financeira acaba interferindo, em especial na questão dos dividendos, ela acaba interferindo no equilíbrio econômico e financeiro. Entendemos também que o poder concedente, que, na verdade, é o responsável por alterar essa cláusula, e não exatamente a agência reguladora. Entendemos também que a sanção, restringindo a distribuição de dividendos, ela também acaba interferindo na liberdade empresarial. E, por fim, a gente entende que posições jurídicas preexistentes, ou seja, que se não tiver uma demonstração, como foi feito lá atrás, com o contrato de concessão, aditivados, e de quem precisou renovou, foi feito por um contrato. A gente entende que não tem uma demonstração inequívoca de que algo se alterou no meio do caminho para se fazer tão urgente alterar o contrato. Então, nesse sentido, a gente entende que a cláusula econômica e financeira deveria ser mantida em um contrato, a sua alteração deveria ser vinculada ao contrato. Para a qualidade, a gente entende que esse, sim. Esse, a gente entende que esse é o que a NEL conseguiria e poderia, com louvor, fazer da qualidade o critério de caducidade ou não. E o que a gente está propondo aqui, na verdade, é algo que seja um pouco mais simplificado. Seria um plano de resultados simplificado. Primeiro, a gente olharia, só para o DEC global, fé que a gente entende que ele já atingiu um patamar suficiente no Brasil, assim como já foi sinalizado na P46. Então, a gente poderia seguir só com o DEC, desconsiderando fatores externos e interrupções programadas. E, ao invés de a gente olhar os limites globais, que a gente ainda tem uma dificuldade de definir se esses limites estão certos ou não estão certos, olhar a trajetória de melhoria do indicador DEC, colocando limites. Poderia a gente estar sugerindo 120, mas poderia ser um limite desejável. E, por fim, a gente vai falar sobre o plano de resultados. A gente entende que o plano de resultados tem uma sequência. Então, vai ser difícil começar o ano já com esse plano de resultados pronto. Ele tem uma sequência lógica. O indicador é apurado no mês de janeiro. Em fevereiro, a distribuidora vai enviar as informações. Em março, a ANEL vai conseguir avaliar. E o plano de resultados vai ficar para abril. Então, a gente entende que maio, na verdade, vai começar a ação do plano. Como já foi dito anteriormente, em um ano, a gente não consegue fazer tudo que deve ser feito dentro de um plano de ação. Então, a gente entende que esse plano de ação tem que se acompanhar de perto. Com movimentos trimestrais, a gente entende. E que tem obras estruturantes, só que sejam acompanhadas, e ações para melhorias. Não pensamos em fazer um plano muito parecido com o que a gente tem hoje. Ele deveria ser um pouco mais simplificado para atender o que precisa aqui. Essa seria a nossa contribuição. Muito obrigada. Muito obrigado, Solange, pelas contribuições também bastante relevantes. Gostaria de chamar agora o senhor Wellington Gomes Vieira, representante do Conselho de Consumidores da CPFL Santa Cruz. Na realidade, o presidente do Conselho. Bom dia a todos. Na verdade, eu não tenho apresentação nenhuma para colocar, e queria aproveitar a oportunidade e dizer que o nosso Conselho se predispôs a acompanhar todos os assuntos, mesmo que forem bastante técnicos como esse, e quero louvar a todos que estão aqui se apresentando, parabenizar pela expo nação. E o nosso Conselho está fazendo um trabalho de avaliação entre o técnico e o comercial. A gente está sentindo que está havendo um trabalho, um esforço muito grande da distribuidora para que o consumidor realmente seja o grande ganhador nessa história. Então, nós vamos acompanhar tanto a 39 como a 46 para a gente tirar uma opinião do consumidor e passar para a nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição, o senhor doutor Wellington. Dizer que é isso mesmo, nós fazemos aqui o nosso trabalho, ficamos felizes que já seja perceptível a melhora da prestação de serviço, tanto no aspecto técnico, como no aspecto comercial. Na realidade, todas as ações que fazemos aqui na ANEL é com o firme propósito de atender ao consumidor de energia elétrica do nosso país. Chamo aqui, na sequência, a doutora Gisele Monteiro, gerente de regulação da Coppel Distribuição. Bom dia a todos. A contribuição da Coppel nessa oportunidade também vai focar principalmente nas questões de DECFEC estabelecidas nesse normativo, nessa proposta de normativo. Qual é a nossa preocupação? A principal é a previsibilidade da meta. O que nós temos hoje? Até 2020, nós já temos lá uma meta claramente estabelecida em contrato, a qual foi amplamente discutida, era uma meta rígida, mas que, por enquanto, ainda está se mostrando factível. Agora, qual é a questão? Como é que fica essa meta a partir de 2021? E até que período teremos conhecimento dela? A análise de impacto regulatório menciona que o resultado desse normativo deverá ser reavaliado até 2028. Mas, enfim, quando também remete ao módulo 8 do Prodiche, quando apenas na revisão tarifária nós conheceremos a meta dos próximos 5 anos, a gente percebe algumas lacunas e ainda principalmente incertezas em relação aos valores das metas a serem estabelecidas para a DECFEC. O que nós já temos? Temos lá a nossa meta estabelecida até 2020 no contrato. Então, o que acontece? Se simplesmente remitido ao módulo 8 do Prodiche, a nossa meta já cai cerca de 5% para aquela meta que já foi estabelecida lá em 2016 na revisão tarifária, que abrange até o ano de 2021. E a gente percebe sempre um desejo no estabelecimento das metas pelo regulador de melhoria contínua. Agora, essas melhorias contínuas a gente já concluiu que vão precisar de mudanças estruturais no sistema. Uma forte alavancagem em investimentos para que um novo patamar de qualidade venha a ser atendido. E para isso serão necessárias obras. E essas obras, ainda que utilizem linha viva, a gente verifica que são necessários também desligamentos programados. Então, uma proposta da Coppel é que possa ter as metas de qualidade estabelecidas lá conforme o módulo 8 do Prodiche, mas que, para atingimento da meta do contrato, haja uma flexibilidade em cima dessa meta estabelecida no módulo 8. Por exemplo, com o desconto do DEC programado para o cômputo do indicador do contrato. Ele seria, talvez, da ordem hoje de uns 20% do DEC realizado. Outra dúvida que vem no que está proposto pela ANEL é a questão da análise do estabelecimento de metas em um período de pelo menos cinco anos do contrato. A nossa questão é se essa análise será em blocos de cinco anos ou se terá uma janela móvel deslizante de cinco anos para a análise de cumprimento das metas do contrato. E o estabelecimento de metas de cinco anos poderia ser avaliado para um período até maior, talvez, dez anos, para que a gente tivesse uma previsibilidade maior da meta. Isso impacta num planejamento mais consistente para a distribuidora e um melhor direcionamento e distribuição de recursos. Ainda que não seja objeto dessa P, a gente traz a seguinte reflexão. Nós temos, gostaríamos, então, de uma previsibilidade melhor da meta de DEC-FEC. A gente vê que serão necessários investimentos que garantam a qualidade e o que é um pedido da Coppel para que seja reavaliado pela ANEL a questão da possibilidade de reconhecimento anual dos investimentos, porque os níveis de qualidades exigidos certamente impactarão em fortes investimentos pela distribuidora. Obrigada. Doutora Gisele Monteiro, muito obrigado pelas contribuições. queria aqui aproveitar e destacar que na segunda-feira e terça eu estive no estado do Paraná participando de um evento organizado lá pelo Lactec, Tecpar, chamado Smart Energy Paraná. E, na ocasião, nós compatibilizamos com uma visita técnica na Coppel. Oportunidade em que foi apresentado três projetos bastante relevantes que devem seguramente melhorar a prestação de serviço no estado do Paraná, que é o Paraná Trifásico, o projeto Confiabilidade e o projeto Smart Grid, que, combinados, segundo foi repassado pela presidência da companhia, vão investir mais de 3,1 bilhões de reais nos próximos seis anos. Então, esperamos que essas melhorias sejam revertidas de fato para o consumidor do estado do Paraná. Por fim, o último palestrante inscrito, chamo o doutor Wagner Ferreira, assessor jurídico da Abrade, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. Bom dia a todos. Saudar essa mesa, em nome de quem eu saúdo a todos os participantes. Louvo aqui a audiência pública, conforme foi falado pelo diretor Sandoval. Eu acho que essa iniciativa e essa decisão da área técnica foi muito acertada. A gente tem hoje uma necessidade maior de se expor e de construir, e certamente, com uma audiência pública, a gente consegue colocar mais claramente aqueles pontos que são importantes. Parabenizo aqui a participação do senhor Wellington, do Conselho de Consumidores da CPFL, e clamar para que o senhor faça um trabalho de maior participação também dos demais Conselhos de Consumidores. Certamente, a presença de vocês enriquece o debate e mira a nossa atuação. Bom, dito isso, de forma rápida e complementar o que foi dito pelos meus colegas anteriores, a mim, a norma objetiva inserir no regulamento cláusulas de padrão de qualidade inseridas quando as prorrogações das concessões tratadas pela 12.783, e, com isso, as regras de qualidade de sustentabilidade econômico-financeira se aplicariam a todos os distribuidores, independentemente do regime jurídico que estejam legalmente vinculadas. Então, assim, do ponto de vista dos indicadores, eu acho que as estudantes trouxeram aqui uma informação bastante clara de atributos e avaliações que devam ser refletidas. Mas, do ponto de vista conceitual, naquele desenho que a Clélia colocou, falta um triângulo ali, que é o da 9074. Então, a 9074, ela tem um regime jurídico específico e ele norteou uma série de contratos de concessão que permanecem em vigor tal como eles foram anteriormente firmados, sem que essas distribuidoras firmassem um aditivo específico ou prorrogassem a sua concessão. Para aquelas que prorrogaram, ok, ou firmaram o aditivo ou prorrogaram. ela já tem uma previsão traduzida e inserida pela própria 12783. Mas, os contratos anteriores, não. Então, de certa forma, é fazer valer aquilo que está na lei dentro de uma resolução em momento jurídico distinto. Então, esse, fundamentalmente, é o ponto que deve ser avaliado e talvez precise ser mais flexível do ponto de vista da aplicação para que não fira essas bases contratuais anteriores. A gente está falando de um período de 18 anos entre a 9074 e a 12783. Então, esse é um marco temporal importante. A gente tem mais de meia trajetória caminhada. Bom, além das questões jurídicas que são importantes, eu vou falar muito rapidamente aqui de dois conceitos, a questão, quando você coloca esse reforço de indicadores dentro de uma nova concepção contratual, você inclui dois consecutários que são relevantes do ponto de vista econômico. se não tivesse uma alteração econômica, talvez nem tivesse problema jurídico, porque efetivamente a motivação é maior do que o efeito. Na hora que você coloca uma implicação na distribuição de dividendos e também uma limitação na contratação de partes relacionadas, vocês, consequentemente, influenciam naquela base inicial do contrato do contrato de concessão, porque aquela previsão já tinha as suas projeções iniciais, as suas informações iniciais, se mirou 30 anos em cima daquela condição. E na hora que isso altera o econômico financeiro, eu limito a distribuição em função de um fato novo trazido pela regulação, certamente a gente tem que parametrizar isso de forma a não quebrar essa relação de confiança, por assim dizer. E o fato dessa, e aí quebra-se uma premissa que foi trazida no relatório da Procuradoria Federal, não é uma questão só de cláusula estatutária, quando existe um reflexo objetivo na condição econômica financeira da distribuidora, automaticamente isso vincula uma relação bilateral, porque eu estou renegociando questões econômicas que foram importantes no momento inicial daquela vinculação jurídica. Para concluir, em 30 segundos eu termino, basicamente dois princípios importantes, segurança jurídica e proteção da confiança. Então, existe um ferimento a nosso ver quando trata de forma igual contratos que estão sob égides diferentes, momentos jurídicos diferentes e leis, inclusive, Há, inclusive, na ANEL, procedimento de distribuição, PRODIS, em que se trata os indicadores e a própria operação de forma diferentes, uma para 9074 e a outra para 12783. Então, talvez aqui fosse o caso de se fazer uma transição um pouco mais suave. E o princípio da liberdade empresarial, uma vez que se reflete nessa coerção ou nessa inibição de dividendos, certamente existe uma avaliação importante nessa ótica também. E aqui, um último ponto, deck interno nos indicadores, incluir fatores exógenos à distribuidora na rede básica para que isso gere um processo de caducidade, me parece que é desproporcional. Nos pareceu desproporcional e é importante que nesse processo final da construção da resolução seja melhor qualificado e incluída essa disposição. Muito obrigado, agradeço a todos pelo tempo. nós temos aqui tempo suficiente para caso alguém que não esteja inscrito queira fazer alguma exposição do interesse de algum dos senhores. Bem, então, agradeço mais uma vez a todos os expositores que puderam se manifestar. Informo ainda que todas as contribuições apresentadas de forma escrita e também na exposição oral que foram feitas serão avaliadas pelas equipes técnicas da ANEL. Agradecemos a presença das senhoras e senhores que contribuíram neste processo decisório. As contribuições podem ser recebidas até o dia 28 de novembro, semana que vem. Sendo assim, declaro encerrada esta audiência pública. Tenham todos um bom dia e um bom e seguro retorno para as suas residências. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto